E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Que tal praticarmos um pouco mais com algumas questões? Bom, traga aqui pra vocês mais questões pra vocês exercitarem, praticarem e aprender ainda mais. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. Se você tá chegando aqui agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E claro, já vai clicando aí no gostei, já vai destinar aí o like pra poder ajudar ainda mais o nosso trabalho, tá certo? Temos aqui algumas questões, então, pra gente poder praticar. Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, temos aqui a questão de número 1, que ela diz o seguinte. A magnificação de uma estrutura ou da imagem gerada pela película radiográfica tem influência direto do ou da. Letra A, MAS. Letra B, distância-foco-filme. Letra C, distância-objeto-filme. Ou letra D, espessura da estrutura. E aí, qual dessas alternativas aqui corresponde aí em relação à magnificação? E aí você deve estar se perguntando, professor, o que é uma magnificação? Uma magnificação significa quando uma estrutura, ela é projetada com um tamanho maior em relação ao seu tamanho normal e anatômico. E aí, resultado, a distância-objeto-filme, bem como a distância-foco-filme, é uma distância que vai interferir diretamente aí em relação, tá certo? A essa magnificação. Então, a gente já corta a letra A e a letra D, que fala sobre o MAS e sobre a espessura. No entanto, existe o fator primário e o fator secundário. E agora, qual seria a questão que você marcou ou a questão aí que você marcaria? Eu vou dar um tempinho para vocês me dizerem qual seria a resposta correta. A letra B ou a letra C? Ora, se você respondeu aí a letra C, onde de distância o objeto-filme, a sua resposta está correta. Toda vez que você for realizar um exame radiográfico, é interessante, é importante e necessário que você aproxime o máximo possível a estrutura em relação ao filme, pois assim você garante uma uniformização em relação às estruturas e também uma melhor qualidade. Tranquilo? Vamos então agora para a segunda questão. Vamos aqui agora em relação ao exame de coluna torácica. E a segunda questão, ela fala sobre o parâmetro técnico. Ela diz o seguinte. Para critério de avaliação de um exame de raio-x da coluna torácica em AP, é importante letra A, apenas avaliar o contraste e a densidade gerada na película radiográfica. Letra B, apenas verificar se o marcador, ou seja, o numerador em si, está posicionado do lado correto. Na letra C, observar se há a inclusão das articulações, distal e proximal, para garantir que não cortou nenhuma estrutura importante. Ou letra D, apenas observar se não há borramento ou distorção no exame gerado pelo movimento do cliente, ou seja, do paciente. E aí, qual desses parâmetros aqui é o correto em relação ao critério de avaliação de uma radiografia de coluna torácica? Letra A, B, C ou D. Qual a resposta que você marcou, ou qual a resposta que você marcaria? Lembrando que eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você marcou aí a letra C, onde diz, observar se há a inclusão das articulações distal e proximal, a sua resposta está correta. Afinal de contas, numa radiografia da coluna cervical, a gente tem que incluir a transição cérvico-torácica, que seria a transição C7 e T1, bem como a transição tóra-colombar, que é exatamente a transição T12 e L1. Você tem que incluir essas duas articulações, tanto no AP, bem como no perfil, tá bom? Alontou essa dica aí? Anota, porque isso pode fazer a diferença no seu estágio, tá bom? Vamos então agora para a terceira questão. Terceira questão, e ela fala sobre processamento radiográfico, e ela diz o seguinte. E aí, o rack vermelho, demarcado com a cor vermelha, ele é do revelador, fixador, a parte da água, que é da lavagem, ou da secagem. Letra A, B, C ou D. Qual a resposta que você marcou, ou qual a resposta que você marcaria? Olha, eu vou dizer para vocês, em ordem, tá certo? A resposta correta é a letra A, onde basicamente a cor vermelha é associada ao revelador, a cor azul é associada ao fixador, a cor branca é associada tanto para o rack da água, bem como também para o rack do secador, ou seja, para a parte da secagem. Então, temos aí, a resposta correta dessa terceira questão, a letra A. Cor vermelha é do revelador, a cor azul do fixador, e a branca tanto da lavagem, como também da secagem, tá bom? Anota isso aí, porque isso pode ser bastante interessante na hora que você for trocar o químico no dia a dia, tá bom? Mas e aí, o que vocês acharam dessas questões? E o mais importante, quantas vocês acertaram? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero ver, tá bom? Lembrando também, pessoal, que vocês podem me seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba igrejprofi. Vai lá, segue a gente, porque tem dica todo dia nos stories, no feed, muito conteúdo bacana, para você aprender e não ficar de fora, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, e eu me conto com você, então, no próximo vídeo, na próxima live, ou, quem sabe, na próxima postagem. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus